Boa tarde moçada, aqui quem fala é Tato Lemos e estou passando para dar um alô para o colégio CEPE, para a equipe Verde Agro. Desejo boa sorte nessa gincana e toda energia positiva do universo. Vamos que vamos, porque é o verde que manda, é o verde que interessa, é essa integração bacana. E aqui desejo e mando um abraço para todos. Música Oi de casa abre a porta, aqui chega um cantador Trago viola de fita e cantigas de amor Canto a chuva e a seca, o sertão, o mandacaru O coração de quem ama, que encheia igual uma flor Sou a água, sou a flora, sou a cora Coralina, ponta de lança, espada Estrela que ilumina, leite de cabra na seca Eu quebro a seca da estrada Moringa, água de bote Cole de água, carcimba Arreio todo de prata Refletindo a sua vida Arreio todo de prata Refletindo a sua vida Valeu moçada Valeu moçada E aí Amém